A vítima, o Ellington Ferreira Lima, de 33 anos, natural de Jatai, foi executada no interior de uma mercearia na rua José Pereira Rezende, com a rua Fluminense, na Vila Campo Neutro. A informação é de que, ao ser surpreendido a tiros por dois indivíduos cortando armas de fogo, o Ellington correu para o interior do comércio, sendo perseguido pelos autores, os quais, já no interior do estabelecimento, o executaram. O corpo de bombeiros foi acionado e rapidamente compareceu ao local, mas nada pôde fazer, conforme nos esclareceu o sargento Carlos, após ter prestado o atendimento. Chegando aqui no local, o indivíduo já está caído dentro do estabelecimento comercial, em posição de decúbito dorsal, porém não mexemos no corpo que já está em óbito, até porque dificulta as investigações periciais, então provavelmente já veio alvejado com disparos de arma de fogo. E ele entrou gritando, segundo as testemunhas ali? Exatamente, os proprietários aqui do estabelecimento chegou que o mesmo já foi chegando, entrando, correndo, né? E estão verificando através de imagens, de vídeo aqui, para ter maiores detalhes. Provavelmente alguns dos projéteis disparados nele devem ter atingido alguma região vital que o levou à morte instantaneamente. Possivelmente em região superior, né? Como o tórax, às vezes até o cabeça, né? Provavelmente. O local foi isolado até a chegada da equipe do IML e assim que liberado, após os primeiros levantamentos periciais de cena de crime, com autorização do proprietário, o qual preferiu não gravar a entrevista, tivemos acesso ao interior do estabelecimento. De acordo com as testemunhas, após ter entrado pela porta correndo, já baleada, a vítima, que estava sendo seguida por dois homens, ambos portando armas de fogo, veio a cair exatamente neste ponto. Daqui, segundo as informações, inclusive do proprietário, que no momento não estava no caixa, estava daquele outro lado do estabelecimento, Quando perceberam que a vítima já havia caído, os autores saíram correndo e um deles chegaram ao vir ao caixa, supostamente na tentativa de levar algum dinheiro. Não conseguindo, os dois autores saíram correndo por esta porta, por onde entraram, seguindo a vítima, já baleada, atirando. E daqui, eles seguiram sentido a rua Fluminense, que fica aqui paralela à rua José Pereira Resende, à direita, para quem está entrando de frente para o estabelecimento. Deste outro lado, a esquina da rua do Bosque, com a rua José Pereira Resende. E deste lado aqui, a rua José Pereira Resende e a paralela à rua do Bosque. A informação é de que um veículo teria dado cobertura aos dois autores, na esquina próxima, aqui pela rua Fluminense. Essa testemunha, de 21 anos, que por segurança prefere não ser identificada, conta que foram ouvidos estampidos de, pelo menos, cinco disparos de arma de fogo. Enquanto eu estava no supermercado, avistei que o proprietário do supermercado não estava no caixa, estava escondido no caixa, com a pastilheira derrubada no interior do supermercado. E logo avistei um corpo ao chão, deitado de costas, com vários sintomas de bala. Agora, esse cidadão que foi vítima desse homicídio, ele já é conhecido dos moradores aqui no bairro? É conhecido, é muito conhecido na região aqui, no Capo Neutro. Vocês chegaram a ouvir o barulho dos tiros? Eu ouvi aproximadamente cinco disparos. Você entrou em seguida que essa pessoa que estava caída ao chão entrou, ou você já estava lá no interior? Eu entrei logo após os disparos. Além do corpo, o que mais você viu no interior do estabelecimento? Houve uma gaveta do caixa derrubada, mas eu acho que eles não levou dinheiro. É possível que eles tenham tentado levar dinheiro, então? É possível, sim. Após ter percebido que a vítima já estava ao chão? Com certeza. Ao perceber que a vítima já tinha vindo ao óbito, eles tentaram levar dinheiro do caixa, derrubando uma gaveta do caixa. Agora, você acredita que ele foi atingido aqui fora? Não tem a possibilidade de ter sido atingido lá dentro? Segundo informações de primeiros, dentro do supermercado, foi todos os disparos de fora do supermercado. Quando ele entrou dentro do supermercado, já sem baleado, o autor tentou vários disparos ainda, mas não conseguiu com êxito. A vítima, quando surpreendida pelos autores, que após o crime teriam fugidos em um veículo prata, estava sentada em um toco do outro lado da rua, em frente ao estabelecimento, conforme ficou apurado pelos policiais militares que trabalharam na ocorrência. Segundo as informações da testemunha, a vítima se encontrava aqui nesse local, sentada aqui juntamente com outras pessoas, ingerindo bebida alcoólica, quando aproximou dois indivíduos, os dois armados, vindo aqui pela rua Fluminense, e começou a efetuar o disparo contra a vítima, que tentou evadir, correndo para o interior do comércio. A rua Fluminense é essa paralela aqui aos tocos, onde a vítima estava sentada, para quem está de frente, para o comércio, à direita. Positivo, essa rua aqui é a rua Fluminense, os autores vieram daqui e saíram, efetou nos disparos contra o mesmo, até a chegada do comércio, onde o mesmo caiu e veio a óbito. No interior do comércio, eles tentaram algum outro feito também, após a vítima ter caído? Positivo, eles foram lá, confirmaram para ver se ele tinha vindo a óbito mesmo, em seguida, um deles foi até o caixa e tentou furtar alguma coisa, levar alguma coisa, só que não tinha mais dinheiro no caixa, eles evadiram, porque voltando pela rua Fluminense, onde um veículo aguardava os mesmos, na esquina lá da rua Fluminense, com a rua dos pioneiros. Segundo informações, se trata de um Fiat Palio, de cor prata, onde tomaram rumo ignorado. A gente ouviu aqui fora, Cabo, informações de que eles só pararam de atirar lá dentro, porque parece que as munições teriam acabado, a arma teria, talvez, lencado, e que uma arma teria caído aqui fora. Há alguma informação concreta acerca disso? Positivo, no momento que eles saíram correndo, e eles saíram atrás deles, um deles deixa a arma cair, e dá para ver nitidamente nas câmeras, que eles tentam recarregar a arma. Eles efetuaram vários disparos contra eles, mas, conforme a perícia técnica foi constatada no local, somente dois disparos veio atingir o mesmo. E é possível, por essas imagens, chegar à autoria desse crime? As imagens não são perfeitas, mas, possivelmente, eles podem ser reconhecidas. E é possível já saber a parte do corpo em que a vítima foi atingida? Positivo, foram vários disparos, mas somente dois veio atingir a vítima, sendo um na nádega e o outro na região do tórax, no peito. Após os primeiros levantamentos periciais de cena de crime, o corpo da vítima foi removido para o IML, Instituto Médico Legal de Jataí, para o exame cadavérico e, posterior, liberação aos seus familiares. O Wellington Terreira Lima, segundo a polícia, tinha várias passagens, dentre as quais, por crimes previstos nos artigos 157, roubo e 33, tráfico de drogas, além de também já ter sido vítima de tentativa de homicídio em vez anterior e também ter passagem por tentativa de homicídio. Ele havia saído da cadeia há cerca de dois meses e a suspeita de que o crime possa ter ligação com algum tipo de acerto de contas não está descartada pela polícia. A polícia civil está investigando o caso e ainda não tem pistas dos autores.